Vamos decodificar aqui o nosso debate para o telespectador, professor Humberto Dalsas. Bom, quando a gente fala em valor agregado, nós estamos falando de um item preparado, de um item que recebe um acabamento, não estamos falando daquela matéria-prima. Gostaria que o senhor definisse para o nosso telespectador, antes de mais nada, para a gente conceituar um pouquinho mais para o nosso telespectador, quando a gente fala em valor agregado, qual é o conceito disso, professor? Ok, boa noite, Renato. Boa noite, companheiros. Bem, o valor agregado, ele tem, para mim, duas condições. Uma delas é essa, de você industrializar, em vez de simplesmente pegar o minério e mandar o minério, e depois importar o produto que te onera, então você industrializa. Outra coisa é a diferenciação, porque às vezes um produto, ele faz uma camiseta, é outra camiseta, mas você tem a maneira de diferenciar. Então, essa é uma alternativa. Agora, uma alternativa que está, digamos assim, precisa ser muito pesada para ela vencer essa diferenciação cambial, essa diferença competitiva. Nós estamos, assim, entrando numa rota, é lógico que ainda não, porque são cinco anos. Se nós pegávamos 2003, 2002, a hoje, nós pegamos um dólar com 3,533. Está hoje, fechou com 1,68. 2009, fechou com 1,72. Quer dizer, eu andei fazendo uns cálculos e peguei o dólar, a inflação americana, a relação real dólar e a inflação brasileira. Se você fosse pegar aquele dólar do dia de dezembro de 2002, você teria que estar com o real hoje em 4,2. Certo? Mas, evidente que aquele foi quando deu uma subida grande. Mas, então, as empresas têm um grande desafio, mas a empresa catarinense é criativa. Então, eu acho, assim, que precisa, talvez, jogar um pouco mais de pensamento estratégico, mas sem que achar. O primeiro momento foi o mercado local. O mercado local foi estimulado o consumo, então houve uma alternativa. Mas você tem que continuar, não pode ficar só no mercado local. Tem que buscar novos mercados. Muito bem. Esse é o Conversas Cruzadas. Você interage aqui conosco, participa do programa, se preferir, no telefone 321-2828. Também estamos na internet, conversas.tvcom.com.br. Tem o twitter.com.br conversas.tvcom.br. E o blog está para vocês interagirem. O setor empresarial voltado para TI, tecnologia da informação para produção de software. Como é que termina o ano? Termina bem? Boa noite. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Realmente, para o setor de tecnologia, que é o que está sendo comentado aqui, o valor agregado, realmente totalmente diferente das commodities, foi um ano de recuperação, um ano bastante bom para as empresas desse setor. Eu acho que houve um crescimento bastante grande, tanto no Brasil como nas exportações. E eu acho que aqui, Santa Catarina, tem um potencial muito grande com essas empresas de tecnologia para dar esse diferencial mesmo na exportação. A gente tem polos de tecnologia em Florianópolis, em Blumenau, em Joinville. Então, existe realmente um grande potencial a ser explorado para realmente a gente ter uma melhoria nas exportações e cada vez mais trabalhar com esses produtos diferenciados. O senhor já tem o dado do desempenho de 2010 finalizado? Sim. Houve um crescimento em torno de 30%. Isso na sua empresa? Na minha empresa. E do segmento? Do segmento eu não tenho essa informação. Mais ou menos dessa linha? Mas é mais ou menos o que a gente deve estar esperando aí para o segmento de TI. Que bom, que ótimo. E o segmento de TI costuma reclamar muito da falta de mão de obra qualificada. Esse é um drama que o senhor percebe também na sua empresa? É, na verdade, existem aqui as universidades, os cursos de computação, de tecnologia, de engenharia, mas também, por outro lado, existe uma grande demanda aqui em Florianópolis. Então, realmente, é algo que acontece, a gente costuma agora chamar do apagão da mão de obra qualificada. Então, está se sofrendo tanto, digamos, para desenvolvimento de tecnologia, quanto na indústria mesmo, mão de obra. No nosso caso, que trabalhamos desenvolvendo soluções para empresas de confecção, você vai ver também dificuldade para conseguir até mão de obra costureiras e pessoal de chão de fábrica mesmo. Henrique Quaresma, qual foi o segmento, em 2010, da indústria catarinense que mais sentiu? Bem, nós tivemos aí o segmento ligado a essa cadeia de imóveis, como havia já comentado. Muitas empresas fecharam, inclusive, desse segmento, porque havia uma vinculação muito grande com os Estados Unidos, comercial, quer dizer, mais de 60% das importações eram para os Estados Unidos. Esse é um problema até que foi focado aqui. Nós temos que ter sempre três, quatro mercados alternativos. Então, o contemporâneo dos Estados Unidos simplesmente parou a exportação de lá e aí teve que haver essa reconversão. Então, esse foi um setor que teve, assim, bastante dificuldades. A própria linha branca também, em um certo momento, teve bastante dificuldade. O setor de carrocerias, de ônibus, né, também teve dificuldades. No entanto, outros setores, a par de máquinas e equipamentos, setores de valor agregado, motores, carnes também teve algumas baixas, mas também se manteve um nível positivo. Então, o balanço realmente é assim, não foi um ano ruim, foi um ano positivo, mas sem grandes aumentos. E dentro do universo todo dos produtos, é que tem variações, né, para o setor de TI, como o colega aqui havia comentado, que foi onde tem tecnologia, tem valor agregado, e isso realmente teve um crescimento muito grande. E isso até é interessante porque isso é um alento, é um prêmio para aquelas empresas que investem em tecnologia, que investem em inovação, que investem em coisas modernas, que não ficam paradas no tempo, né. Então, esse é o resultado quando chega numa época de crise, quem tem tecnologia tem esse artifício de se manter no mercado. É, e que o Estado, enquanto poder público, deveria investir mais, incentivar mais, né, justamente esse segmento, que é uma indústria limpa, que é uma indústria limpa, que gera renda, que gera valor, que gera emprego, e inclusive o segmento de TI, de ciência e tecnologia aqui no Estado, a CATE, né, que é a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia, diz que o segmento, e é uma polêmica isso, né, diz que o segmento gera mais riqueza do que o turismo, gera mais riqueza do que o turismo. E é uma indústria limpa, é uma indústria limpa. Professor Humberto Alsace, até os jornais nessa semana, eles apontam a preocupação com o excesso de importação. Tal é o câmbio com o excesso de importação no país. Qual é o impacto disso, hein? Bem, às vezes nem sempre é negativo. Tem positivo e tem negativo, mas tem que ver o peso. Para quem gosta de um vinho bom e tal, é positivo, né? É mais barato. Para quem gosta de viajar, é bacana também, né? Exatamente, para viajar. E também para a indústria que quer importar equipamento. Então é um momento bom de você modernizar a empresa agora, que a cotação está barata, tal coisa. Agora tem que ter o cuidado em não fazer muito com financiamento. Porque lá fora o financiamento está muito barato e o nosso real está valorizado. Mas houve já uma experiência dessa. Daqui a pouco normalizou o pessoal que tinha feito o endividamento lá fora, ficou totalmente complicado. É curioso que no Brasil, nós estamos hoje assim com uma sequência mais curta, mas aquele negócio que chamou a doença holandesa. Não sei se ouviram falar nisso, né? A doença holandesa de 1970 a 2009, 2007, ela fez uma configuração de gráfico mais ou menos isso aqui, ó. É a participação da indústria caindo nessa dimensão. Na economia do país. Na economia da Holanda, no caso. Da Holanda. Aí no caso do Brasil, se nós pegarmos aqui 2005, olha aqui a tendência da curva. Sim. Da indústria, participação da indústria em si. Então, na realidade, é lógico que ainda é um período curto, 2005, 2010. Mas a gente tem que ficar atento para não deixar essa tendência aí, que é a valorização cambial excessiva, né? Que te facilita, te dificulta exportar e te facilita importar. Quer dizer, então na realidade fica uma competição mais difícil. Então, eu acho que se precisa tomar conta disso, porque Santa Catarina também está, digamos assim, prejudicada por isso, porque nossas indústrias eram exportadoras, né? É, um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo, a gente tentar sair um pouquinho da teoria e trazer para a prática também, nesse momento mais na questão dos fundamentos, de uma questão teórica que é importante também. Mas nessa questão da importação, conversando com empresários, a gente percebe o seguinte, de repente você tem uma indústria, digamos assim, lá em Jaraguá do Sul, que produz lâmpadas, tá? Produz lâmpadas. Aí, de repente, puxa vida, com a facilidade de importação, vale a pena trazer a lâmpada mais barata da China do que produzir aqui. Esse é o problema, né? Isso é o problema sério. Ou levar a unidade para produzir lá fora. Pois é, esse é o problema sério. E você não gera renda aqui, não gera emprego aqui. Isso é um assunto seríssimo, né? Nós vamos para o intervalo e em instante estaremos aqui de volta. Até já.